Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as importantes informações, do nosso amado irmão, Ashtar Cherã. Parte 1. Saudações, família. É bom estar aqui mais uma vez. Chego com alegria no coração, para compartilhar um pouco mais com todos vocês, minha amada família. Um pouco mais da sua história, do início desta experiência e como ela se desenrolou, ao longo das eras e eras. Um pouco da história da criação. Um fragmento da história, na verdade. Vocês estão agora, à beira de uma conclusão. Um ponto, onde todos vocês e nós aguardávamos. Um ponto, onde a dedicação de vocês fez toda a diferença. Um ponto e um ápice, estão bem aqui. Acreditem. Era exatamente aqui onde gostariam de estar. Nenhum de vocês gostaria de estar fora deste momento. É hora de saberem um pouco mais dessas verdades. Muitos de vocês observam informações em todos os lugares, mas é importante que tenham sempre muito discernimento. Quero que sintam as mensagens, percebam o amor que entrego através delas e, ainda que não consigam compreender algumas coisas, permitam que suas almas entendam. Suas almas, a alma de cada um sabe tudo, pois está ligada a tudo que existe. As incertezas e a entrega das sementes das estrelas. Eu sei, queridos, que muitos de vocês ainda se perguntam, como chegaram aqui e como sairão daqui, embora existam tantas informações e relatos, sobre as suas origens e o que vieram fazer. Mas existe um querer saber mais, ou ter a prova absoluta disso. Porém, independente das dúvidas que os rondam, às vezes, há sempre essa força espiritual que todos vocês carregam e que os mantêm determinados a continuar. Eu sei que, por mais que estejam engajados, nos trabalhos espirituais que lhes competem, e que se colocaram à disposição, às vezes, a realidade da Terra, ainda diferente das altas dimensões, de onde todos vocês vieram, dificulta e sufoca. Eu sei. Mas sei também, que precisava ser vocês. Tinha que ser vocês. Vocês eram os mais capazes entre os mais capazes, e não fui eu quem fez esse julgamento. Foram vocês mesmos, em suas verdades e consciência dos seus potenciais. Eu os convidei para a missão e vocês aceitaram. Foram vocês que acreditaram ser capazes. Méritos para sua própria capacidade e poder inatos, que concluíram que sim, era possível. Que era possível adentrar as mais baixas vibrações e expandir a luz, de dentro de ambientes tão densos, como foi no princípio. Conseguiram se manter conectados, de alguma maneira, a fonte, mesmo tendo-se apartado dela, de forma bastante dolorosa, ao mergulharem nessa experiência. Eu fui até vocês a eons, de tempo e convidei-os para essa experiência, e aqui estão vocês. Os mais capazes entre os mais capazes, os mais fortes entre os mais fortes. Vocês se escolheram. Eu apenas enfatizei essa escolha e tenho muito orgulho disso. De saber que pude contar com vocês e poderei pelas eras, pois a nossa essência é a mesma. Eu sei das suas intensas dores nesta realidade, como lhes tenho falado, ao longo do tempo, com as minhas mensagens. Sei do seu contrato de semente das estrelas, que era também um pedido de vocês. Em nenhum momento, vocês foram obrigados a nada, pois sempre tiveram e têm escolhas, e sempre puderam desistir. Sempre puderam dizer, chega! Não aguento mais. Mas aí estão vocês. Oh! Digo com toda a verdade do meu coração, tenho um profundo respeito, orgulho e admiração por todos. Vocês poderão contar comigo, pelas eras eternas. Meus queridos, a história da Terra vai além até mesmo da sua própria chegada, como sementes das estrelas. Vai muito além. Muitos de vocês chegaram depois da criação da Terra, e quando ela já estava em pleno desenvolvimento. Outros chegaram quando ela ainda estava formando as suas camadas e dimensões. Outros ainda são a nova geração de sementes, que começaram a chegar ao planeta, no início da década de 80, até o presente momento do seu tempo linear. Aqui enfatizando as grandes chegadas cristalinas, de 2012 até este momento presente. Há muita história ainda a ser contada. Há muito a ser revelado. Ou melhor, relembrado. E aqui vamos com mais um pouco da sua história, desde quando isso tudo começou, ou pelo menos, um pouco de informação de quando o start foi dado, para que suas memórias possam ir se abrindo. É tempo de abertura de Akashico. Vocês estarão, pouco a pouco, reacessando essas informações e relembrando tudo isso, pois os véus estão sendo removidos, e sua conexão conosco está aumentando. Nossas mensagens servirão também, como gatilho para esses reacessos. A cada acesso genuíno dos seus corações, há um maior expandir, as nossas mensagens genuínas. Digo isso, pois, certamente, vocês sabem que há aqueles que, às vezes, desejam se passar por nós, de uma maneira que pode trazer desconforto ou desarmonia. É importante que saibam que, o seu coração aberto é uma excelente bússola guiá-los pelo caminho. Vocês não podem ser ladibriados, se estiverem com o coração leve e em alegria, pois o seu campo de proteção e seu discernimento são aumentados, consideravelmente. Sintam a energia das nossas mensagens. Nós trazemos códigos especiais nelas, que fazem os seus corações vibrarem e ainda que, muitas vezes, suas mentes não compreendam, há algo em seu interior, que atesta a verdade das nossas palavras, pois vocês também fazem parte dessas frutas, que se comunicam com vocês, através dos vários canais transmissores pelo mundo. Sem contar, também, com os contatos direitos com vocês mesmos, através dos seus sonhos, intuições, sensações. Há vários meios para que ocorra comunicação, direta ou indireta com vocês. Mas, basta que se abram, pois verão e sentirão nossas mensagens, em todos os lugares. Após essa introdução necessária, vamos para o que desejo entregar a vocês para que, finalmente, venham a relembrar-se, de quem são os Tart. Assim como lhes foi entregue, nas antigas escrituras, e reverberado ao longo dos milênios, por diversas fontes, Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita, há bilhões de anos deste universo material, e com ele, toda a experiência na qual vocês estão inseridos, desde o início. Quando a fonte criadora disse faça-se, assim foi, instantaneamente. Tudo foi criado ao mesmo tempo, num estalar de dedos. Mas as experiências e desenvolvimento, em cada parte de cada setor, levou seu tempo próprio e apropriado. Imaginem várias pessoas em uma sala, todas elas com os mesmos objetivos, desejando as mesmas coisas. Todas essas pessoas são individualidades e chegaram à sala todas juntas, todas elas, pois foram levadas no mesmo transporte, e ao mesmo tempo. Todas entraram ali, no mesmo momento e elas foram dadas tarefas iguais. Porém, cada uma delas vai executar a sua, no seu tempo apropriado, de acordo com os seus pontos de vista e entendimentos. Assim foi neste universo material. Agora estão vocês, grandes almas, que pediram à fonte uma oportunidade para experimentarem algo novo, algo que pudesse expandir suas consciências, algo que lhe pudesse dar mais expansão. Eu sei que alguns de vocês, talvez, não consigam compreender, o fato de tudo neste universo ter sido criado ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, também lhe digo que cada setor seguiu seu tempo apropriado, sua linearidade. Vocês precisam deixar um pouco de lado as suas mentes, a necessidade de racionalização e passar a apenas sentir a energia desta mensagem. Suas almas entenderão, pois elas estavam lá. Elas viram e sabem do que estou falando, e porque estou falando desta forma. Tudo foi criado ao mesmo tempo, e existe eternamente, no agora. Nesta dimensão, tudo caminha no seu tempo, no seu ritmo, na sua linearidade. Só tenham consciência disso, em seus corações. Não tentem entender com as suas mentes. Esse é um entendimento para além-mente. É para sua alma, e sua alma é atemporal. Almas atemporais, e de unidade amorosa e bondosa, que desceram o planeta para uma grande experiência, em dualidade e linearidade. Vocês precisaram se adaptar à experiência, e muitos ainda não conseguiram, completamente. Mas este não é o ponto. O ponto é que a experiência foi iniciada. E aí estão vocês. Queridos, apenas tenham em seus corações, que tudo foi criado agora, no mesmo momento, e tudo teve seu tempo para se desenvolver. E quando eu digo que tudo teve seu tempo para se desenvolver é apenas para sua mente, em seu conceito linear, ir compreendendo. Ainda que eu diga para não se preocuparem, em compreender este ponto, um sopro simples de entendimento mental já ajudará. Assim, nestes blocos que entregarei, tratarei de transferir as informações de uma maneira linear, para sua melhor compreensão. Houve uma criação. A fonte criadora desejou esta manifestação. Ela se fez. A experiência foi iniciada. O tempo para ela iniciou-se. Foi algo incrível. Vocês pediram por essa experiência. Vocês viviam no paraíso do eterno, em profundo amor e contemplação, mas desejaram, como eu disse, uma nova experiência. O que há lá fora? Vocês perguntavam. Há escuridão. O que há? E desejaram descobrir. E a fonte criadora disse, assim seja. Faça-se a luz. Entendimento, saber, compreender, observar, ver o que havia lá fora, fora dessa conexão com a fonte criadora. Assim, a grande separação da fonte iniciou-se, e toda a experiência na dualidade foi iniciada, manifestada e expressa. A fonte criadora é a luz, e vocês queriam saber o que havia fora dessa luz. Assim foi concedido, queridos seres. Como tenho dito, como tenho dito junto às minhas frutas, a única ameaça direta a vocês, e a não consciência de quem são. E vocês estão expandindo suas consciências e relembrando quem são. Assim, não há mais nada na frente de vocês, mais nada que possa impedir o seu retorno ao lar. A sua alma é eterna, a sua consciência projetou-se da fonte, para essas dimensões, onde ela se encontra agora. Sistemas, aglomerados de galáxias, sistemas solares, planetas. Aí está a Terra. E aí está você. Um dentre vários planetas neste universo. Um dentre vários que foram criados, para muitas experiências. Uma experiência mais aprofundada na dualidade. O processo de condensação esférica ocorreu no espaço, onde hoje está o planeta Terra. Muitas forças ativadas, e a Terra física estava manifesta. Eras e eras. O seu núcleo estava se harmonizando. Viam-se explosões vulcânicas por toda parte. O planeta era um imenso magma incandescente. Havia uma fumaça que encobria a superfície, impedindo a chegada do brilho solar, e toda a vida iniciava o seu desenvolvimento. Todo o processo de vida material era constantemente reiniciado, muitas vezes. Seres dos multiversos chegavam, para observar todo esse movimento e expansão da vida, desejosos de darem a sua parcela de ajuda direta, entregando suas sementes, para fecundar a vida na Terra. Mas, por enquanto, não se era permitida a intervenção de nenhuma maneira. Era preciso um prévio autodesenvolvimento. Era preciso tempo. Era preciso eras, até tudo estar mais assentado e a vida começasse a se formar sobre o planeta. É uns de tempo. Civilizações de outros sistemas já se aproximavam da Terra, e observavam mais de perto o seu desenvolvimento, o nascer da vida, a formação dos mares, as porções secas agrupando-se em formação de, a princípio, um grande continente, que tomava metade do planeta, enquanto a outra metade era água. Sim, a água já havia se plasmada, na fisicalidade da Terra. A água, que é a representação da resiliência da sua alma, da sua alta capacidade de renovar e renovar-se, constantemente. Nisso, meus queridos, havia-se passado é uns de tempo, bilhões de anos. Gaia, o espírito da Terra estava feliz. A vida na sua superfície já se desenvolvia. As camadas plásmicas, já tinham se ajustado e criado tudo manifesto em fisicalidade, rios, mares, montanhas. E o cenário estava sendo completamente montado para experiência, uma das, se não, a mais complexa experiência da galáxia. Gaia continuava a soprar sua vida para a superfície, criando também de si mesma, as essências que habitariam os corpos físicos. Aquelas almas, recém-nascidas de Gaia, experimentavam todos os reinos, mineral, vegetal, animal e expandiam-se, expandiam-se e expandiam-se, aguardando um momento para a entrada no reino humano. O curso das coisas seguia normalmente, cada uma no seu devido tempo, assim como uma semente é plantada, e é necessário aguardar o seu germinar para dar frutos. Bilhões de anos, depois deste start inicial da existência da Terra, que para a consciência cósmica foi agora, grupos e mais grupos extraterrestres, de consciências de multiversos, já estavam mais próximos da experiência, cerca de 100 milhões de anos atrás, iniciando, de alguma forma, suas colaborações mais diretas. Já estavam projetando suas energias para a Terra, seus olhares e futuras intenções. Nessa época, Gaia estava em plena atividade, no seu autodesenvolvimento de vida, especialmente daqueles que vocês já ouviram falar, os dinossauros. Dentre tantos seres deste universo, e mesmo de outros, que projetavam seus olhares para a Terra, pela intensa atração que sentiam por ela, mesmo sem, muitas vezes, nem saberem por que, havia, obviamente, aqueles que tinham suas intenções mais particulares que coletivas. Alguns, simplesmente, gostariam de ter a Terra como seu parque de diversões e o zona de testes genéticos e, em muitos casos, sem prezar pela expressão amorosa da vida em si. Quero enfatizar que aqui não cabem julgamentos, queridos, cabe apenas a entrega amorosa e informação. Abstenham-se de quaisquer julgamentos, para que não venham a dar brechas às baixas frequências e percam a fluidez energética e dos códigos cristalinhos que lhes são entregues neste momento, através dessas informações. Apenas abram seus corações. Eu já lhes disse isso. Já falei sobre a intromissão, com relação aos seres que, em muitas fases do desenvolvimento da experiência, tinham intenções mais particulares que coletivas. Pensando apenas nos seus testes e experiências, que diziam respeito aos seus interesses. Desde o start, o meio e até o presente momento, há seres que desejaram, entraram e intrometerem-se, negligenciando o códex galáctico, e as normas de não intromissão, estas, atualizadas e fortalecidas, em 21 de dezembro de 2012 do seu tempo linear. Certamente que agora eles não conseguem mais, pelo simples fato de vocês já terem sustentado luz e energias suficientes, criando uma barreira magnética impenetrável, e contando também, com a nossa presença mais ativa, já que estão assegurados nos protocolos da Fonte Suprema, de não mais intromissão de qualquer forma. Preciso também dizer que, em meio a toda essa preparação cósmica para o evento, outras raças, que não estavam diretamente autorizadas a participar da construção dessa realidade, ficaram intrigadas com o que estaria acontecendo neste setor da galáxia. Estes seres também queriam participar, porém, não seguindo um protocolo elevado. Eles queriam seguir a sua própria agenda pessoal e, em muitos casos, completamente oposta ao desenvolvimento e expansão. Por isso, não puderam entrar diretamente. Não, até que fossem chamados. E eles souberam esperar. Foram pacientes, determinadamente pacientes, até que as condições vibratórias daquelas consciências elevadas, estivessem compatíveis com suas intromissões. Eles esperaram, até que essas consciências, que participariam mais ativamente da experiência, se mesclassem à densidade, do que seria a tal experiência, e os chamassem para participarem do jogo. Isso também, obviamente, estava previsto, e nada passaria despercebido pelo Criador Supremo. Eles permaneceram rodeando toda a barreira cristalina, que protegia a construção da experiência. Por bilhões de anos, aguardaram e tentaram se infiltrar nas raças, especialmente nas dos pleidianos e sirianos, pretendendo induzir certas modificações inapropriadas. E até certo ponto conseguiram uma semente plantada, uma reverberação inapropriada e indireta. Eles não podiam entrar diretamente na experiência, mas poderiam tentar influenciar, de fora, aqueles que tinham acesso direto a ela. E foi o que fizeram. Embora não tenham entrado diretamente nela, como já foi dito, plantaram uma semente no desenvolvimento do DNA ideal. Mas isso os levaria para dentro da experiência, inevitavelmente. E eles não queriam assim, não dessa forma. Eles queriam entrar na experiência, mas não para vivenciá-la de forma ativa, como os demais. Queriam apenas controlá-la. E de forma inevitável, foram arrastados para dentro dela, e muitos estão até hoje na Terra, mas tentando retornar. Alguns, por eras, permaneceram tentando causar problemas, no desenvolvimento da experiência, como forma de retaliação por estarem presos, dentro dela. Eles não conseguiam rasgar o véu, pois somente o amor pode fazer isso, e eles não estavam afinados ainda com essa vibração. Por muito tempo, causaram problemas com suas tentativas mal sucedidas, de saírem do planeta. Seus chamados, por aqueles da mesma raça, não eram ouvidos, pois estes fugiram deste universo, quando perceberam o que estava acontecendo e não queriam ser também presos na experiência. Assim, ao longo de todas as eras, os corações da maioria dos que ficaram, foram inteiramente amolecidos, e eles também estão regressando ao lar. Tenham em mente que, aqui estou me referindo a muitas raças que, de certo modo mantiveram vocês em dificuldades, pois essas mesmas raças, ao perceberem que estavam também presas aqui, como retaliação, tentaram aperfeiçoar a experiência, tornando-a ainda mais difícil. Tudo dentro de um grande movimento que, no fim, todos, ou pelo menos a grande maioria, sairiam expandidos em consciência. Por fim, neste ponto, quando digo prisão, de maneira nenhuma quero dizer que a Terra seja uma. Falo apenas para que suas mentes lineares consigam entender as minhas explicações, de uma maneira mais clara. Preciso novamente falar, queridos, que esses eventos de tentativas de intromissão, e intromissões diretas, ocorreram e ocorrem, desde o início dos tempos na Terra. Desde o start. O que lhes falei, não precisa ser engessado apenas uma época específica, pois em várias fases dessa experiência, situações como essa vieram a ocorrer. Enquanto todo o processo para o desenvolvimento da vida humana, humanoide, e de toda a fauna e flora da Terra continuava seu desenvolvimento, cada vez mais, seres desejavam intrometer-se, na experiência, tentando dar suas parcelas de colaboração, às vezes com fins coletivos e positivos, outras vezes não. De todo esse movimento de testes e retestes, uma raça reptiliana vinda do sistema estelar de Órion, especialmente da estrela Rígio, em aliança com outra raça específica, da constelação de Draco, entraram na experiência mais ativamente, após longas tentativas. É necessário afirmar que, apesar desta intromissão ter acontecido, tudo estava dentro dos planos maiores, mesmo que tenha sido uma intromissão. É necessário também enfatizar que, nem todos os seres de Órion, Rígio ou Reptilianos, agiram ou agem, da mesma maneira que estes, que entraram não gentilmente na experiência, assim como nem todos do sistema Draco, atuaram ou atuariam desta forma. Há muitos destes seres que trabalham diretamente comigo, no comando a estar e são de altíssima vibração amorosa. Cabe enfatizar isso, pois a mente humana tende a rotular e macular certas coisas, sem ver o outro lado da história. E aqui, logo após o que lhes contarei a seguir, saberão a que outro lado da história, estou me referindo. Há cerca de 100-100 milhões de anos, a Terra, como eu disse, estava nessa fase de autodesenvolvimento, ativamente. A vida se expandia em sua fauna e flora. Os grandes engenheiros genéticos, estavam se alinhando para a vida humanoide. A semente Pleiadiana seria plantada, definitivamente. As sementes de Sirius, Arcturus, Andrômeda, Capela, Orion, Alpha Centauri, Aldebaran e outras, também dariam sua parcela de colaboração ao seu DNA e na verdade, somando mais de 20 e 20 colaborações diretas de outras raças, incluindo essas que citei. Realmente, vocês têm a maior complexidade energética e de DNA da galáxia. Antes disso, antes dessas entradas mais efetivas, das, sementes externas, muita coisa já estava acontecendo. A vida de várias formas já era abundante na Terra. Até a próxima parte desta minha mensagem. Essas são as verdades. E assim é. Bençãos. Seu irmão, Ashtar. Por Gabriel R. E se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bençãos e até a próxima. Vitória da Luz Vitória da Luz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL